Quer comprar moedas baratas para o seu Ultimate Team? Agora o canal é parceiro da SCGold. Além de um ótimo preço, você pode receber suas coins pelo método seguro de transferência. Utilize o cupom BRUTE para 5% de desconto e de quebra você ajuda o canal. Links todos na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai fazer uma revisão dos TOTS da La Liga. Team of the Season da La Liga. Saiu, temos jogadores interessantes, jogadores aqui do banco, tem muitos jogadores. E hoje eu vou fazer o review de alguns jogadores, a revisão, vou analisar alguns jogadores. Falar aqui dos meus pontos positivos e negativos dessa seleção. Bom, a gente tem jogadores muito bons, mas não jogadores como da Primeira Liga. Da Primeira Liga, tipo, quase todos os jogadores são utilizáveis. Aqui a gente já tem alguns jogadores que deixam um pouquinho a desejar, mas vamos falar de alguns nomes. Eu vou separar só alguns, né pessoal, para falar para vocês de uma forma mais complexa, mais detalhada. Porque se eu fosse falar de todos, o vídeo ia ficar gigantesco. O meu primeiro destaque vai para o Fekir, porque a cartinha normal dele, essa cartinha 8-4, já é uma cartinha meta do FIFA. O que é uma cartinha meta? São jogadores muito bons, jogadores que parecem ter um over 90, mas não. Eles têm um over 8-4, 8-5, mas parecem ser muito bons. O Fekir, ele está custando aí em torno de 740 mil, PS4, 565 mil no One e no PC 715. Está bem caro, porque ele é muito bom. Over 96, e se a gente for olhar aqui os atributos do Fekir, muito completo, muito completo. Frieza, que é um atributo que eu gosto de destacar, 98. Muito bom o atributo de frieza. O que é isso? O que é esse Campolger? Campolger é frieza. Isso faz com que o jogador tenha uma regularidade por mais tempo na partida. Reação 8-5, que é um dos menores aqui, mas é 8-5, é alto. Balance 9-9, agilidade 90, controle de bola 98. Tem força, cara, 96. Olha o absurdo que é. Só para jogar de meio central, eu não recomendo muito. Eu acho que não é um jogador versátil pela sua baixa estatura. Ele tem 1,73 de altura, então não é um jogador para meia central. Ele realmente é só meia ofensiva, que ele vai atuar de uma forma muito bacana, muito boa. Mas um jogador, sem dúvida, incrível. É um jogador meta do FIFA, como eu falei para vocês. E com certeza o Tots é muito monstro. Por isso está esse preço todo. O pessoal não é bobo, né? Por isso ele está tão caro. Bom, outros destaques aqui que eu posso falar para vocês. Todos os jogadores aqui, né, é meio óbvio, o Messi, o Griezmann, é chovendo molhado, falar que os caras são bons. Por isso eu selecionei outros jogadores aqui, como o desconhecido Diego Carlos. Acho que esse é o nome dele. Aqui é sim. Aqui em cima está Diego Carlos, certinho. Ele é um ótimo zagueiro também, está custando caro. O pessoal já se ligou que ele é muito bom, está custando muito caro. Um zagueiro com 9-2 de pace. 8-8 de sprint speed. 9-9 de força. Agressividade 9-5, que é importante isso para zagueiro. 9-4 de jumping. Só que isso daqui que é o único ponto fraco, na minha opinião. Isso daqui é um ponto bem fraquinho, por quê? Para o cara que mete a correria, isso é ruim para o Diego Carlos. Aquele cara que tem Aubameyang, que tem o corredor mesmo. 9-9 de estâmina. 75-5 é muito baixo. Vamos ver a dedicação dele para o ataque e para a defesa. Work rate aqui. Defesa alta e ataque médio. Então isso daqui já ajuda. Se ele tivesse um ataque baixo aqui, a dedicação baixa para o ataque ajudaria mais. Mas ele é um cara que sobe de forma mediana. Então não afeta tanto o fôlego dele. Mas isso é o calcanhar de Aquiles dessa cartinha. É o único problema. Muito bom. Agilidade 88 para um zagueiro. Você está ligado? É demais, cara. É demais. Então é um jogador muito bom. É uma das revelações desse Team of the Season. O lado ruim fica por conta do parerão da massa aqui. Vamos ver o que o parerão tem de força física no FIFA. Mesmo com um upgrade monstruoso. 84, que para essa altura do FIFA não é bacana. Tem um jumping ruim para quem joga de meia central. Tem uma altura de 1,82 e um jumping 58 é ruim. Cabeçada 71 também não é bom. O preço dele é reflexo disso, né, pessoal? Todo mundo sabe quais as habilidades que são importantes no FIFA. O nego já está ligado nisso. E isso reflete no preço. Muito baratinho. Um Tots que tem grande chance de ser o Tots merda aí do Team of the Season da La Liga. Agilidade 72 é para quebrar, né? Agilidade 72. Sprint Speed 6-4 é para quebrar também. É para quebrar. Cartinha do parejo. Passe a gente sabe que não interessa tanto no FIFA, né? O passe. Não é tão interessante assim. 4 estrelas de perna ruim, 3 de drible. É realmente aquela cartinha que você vai ficar a pé da vida se você tirar nos packs, se você tirar no Melhoria Tots da La Liga. É o cara que vai fazer você dar muito raid. É o parerão, o nosso destaque negativo. Bom, eu vou finalizar o vídeo aqui, pessoal, com duas cartinhas que eu gostei. Porém, eu tenho algumas ressalvas. A primeira cartinha é do Yuri Bertiti. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Que é uma cartinha que está barata. Quase um parejo da vida, um pouquinho mais caro. E eu achei ele um lateral muito equilibrado. Destaques, 1,80 de altura. Interessante. Dedicação, média para defesa, alta para ataque. Isso é um pouquinho ruim. Isso você tem que mexer nas instruções. Mas, completasso. Confiram aqui. 8,9 de aceleração, 9,4 de sprint speed. Bom, aqui esses atributos não é muito interessante para um lateral, né? Ele não precisa ter isso. Mas, cruzamento. Precisa ter. 9,2. Hum, interessante. Passe curto. Precisa ter. 90, tem. Passe longo. Tem um pouquinho. Embora isso não seja utilizável muito no FIFA, tem um pouquinho. Atributos de drible. Tudo completinho aqui. O menor que ele tem é drible aqui de 8,4. Mas, está ótimo. Agilidade, 8,5. Defensivos. Isso conta muito. Atributos defensivos. Completasso. Ele é completasso nos atributos defensivos. E nos atributos físicos, completasso também. Então, essa é uma cartinha aqui que eu recomendo. É uma cartinha que eu acho que o custo-benefício dela é bom. Não é o mais bugado do jogo, porém, parece ser um cara que dá conta do recado. Fica aqui como um destaque positivo. E o meu último destaque positivo, ou não, vocês vão entender, fica por conta aí do Lucas Ocampos. O argentino que, se não me engano, ele jogava no Olimpique de Marsella. Uma cartinha barata também, né? Quero dar sugestão aqui de cartinhas baratas. Quis, nesse vídeo, dar sugestões também de cartinhas acessíveis e com alguns atributos legais. Ele é um jogador peculiar, porque ele é um right wing, certo? Ele joga pela ponta direita. Ele tem 1,87 de altura. Ele é muito alto. Mas vamos ver a agilidade dele? 98. Opa, com uma agilidade dessas, a gente já pensa. Uma cartinha interessante. 7,1 de balance. Aí já, realmente, dá aquela nerfada na cartinha. Mas o resto, 9,9 de reação. Excelente. 9,3 de força. Muito bom. 4 estrelas de drible. Interessante. 3 estrelas de perna ruim. O cara, ele realmente parece uma cartinha bem interessante. Porém, eu acredito que o que faz essa cartinha... A cartinha ser bastante barata, acessível para todo mundo. Na verdade, são dois fatores. Um, balance. Que é o equilíbrio do jogador. Ele se manter em pé após tomar uma dividida. A força faz o jogador resistir aos impactos. E nisso ele resiste. Mas ele seguir com o controle da bola, que é o balance. O balanço do jogador. Isso ele não tem muito. Na verdade, ele tem é pouco. 7,1 para essa altura do FIFA é horrível. O pessoal também já se ligou. E por isso que o preço dele não é tão alto assim. E aqui nós temos um posicionamento de 8,2. Que para essa altura do FIFA é ruim também. 8,2 de posicionamento não é um atributo tão bom. E a galera se liga muito no atributo de posicionamento. Principalmente para os pontas. Que eles jogam nos extremos. E a chance deles ficarem em impedimento. Tendo um posicionamento maior é reduzida. Quanto melhor o posicionamento, mais inteligente o jogador. Posicionamento é algo que é um atributo meta do FIFA. Se a gente tivesse que elencar os principais atributos do FIFA 20. Os atributos mais necessários. Eu acho que está aí. Força, velocidade, composure. Que é frieza e posicionamento. Eu acho que isso que você deveria ver na hora de comprar um atleta. Passe. Geralmente os caras. Todo mundo passa bem a bola. Mas esses atributos aí. Que eu mencionei. Eu acho que são os atributos mais importantes. Os atributos principais. Para você analisar numa cartinha. Como ele não tem um posicionamento bom. Como o balance dele é baixíssimo. É terrível. E ele também não tem algumas outras stats ao máximo. Isso reflete o preço dele. Mas é uma cartinha. Vamos dizer assim. Intrigante. Pode ser interessante até. De você jogar com ele. Você que está começando no FIFA. Você aí que tirou ele num pack. E acha que ele é meio cozido. A minha recomendação. Teste. Dê uns 2, 3 jogos. Pro Ocampos. Veja se vale a pena. Tá pessoal. Essa foi aqui a minha análise. Só para explicar para vocês. Eu já vendi meu FIFA. Não quis comprar de novo o FIFA. Nessa altura do campeonato. Todo mundo com um timaço. Cheio de icon. E eu ali. Com meus jogadores. Ouro comum. Jogando Weekend League. Jogando Division Rivals. É complicado. Enfim. Além disso. Eu tive outros problemas aí. Com cartão de crédito. Não pude comprar. Enfim. E por isso. Eu não quis trazer reviews. Eu acho que já está muito tarde no FIFA. Para trazer reviews. Em game. Eu continuo trazendo análises. Dos jogadores. Porque eu acho bacana. Vocês pediram aí. No campo dos comentários. E também. Eu fiquei bastante curioso. Para ver os jogadores. Do Team of the Season. Da La Liga. E são esses aqui. Testem os jogadores. É sempre a minha recomendação. A gente. As vezes. Tem uma ideia do jogador. Em game. Essa ideia é totalmente diferente. A gente sabe né. Que o FIFA. A gameplay. Ela não. Não diz exatamente. Não entra em. Vamos dizer assim. Consenso. Com as notas. Dos jogadores. Muitas vezes. As vezes o cara. Não tem notas tão boas. E em game. É meta. É monstro. As vezes o cara. É cheio de notinha. E em game. O cara é meio cozidão. Para mais conteúdo. Se inscreve aí no canal. Eu fui. Por apenas 3 reais. Você pode se tornar membro do canal. E participar do nosso grupo. Lá no WhatsApp. E aí 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 E aí